Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora, dando sequência aos nossos ensinos sobre povos e comunidades tradicionais, vamos falar do povo caissara. E olha só, a palavra caissara vem do tupi e era utilizada para denominar a cerca que rodeava os aldeamentos jesuítas de catequização dos índios. Esse povo, descendente da mistura dos povos indígenas, africanos e portugueses, se estabeleceu, então, no litoral do sudeste do Brasil, vivendo a partir de fragmentos de cada uma dessas culturas, a indígena, a africana e a portuguesa. Sim, pode-se dizer que o caissara possui uma religião e modo de falar influenciados pelos portugueses, a alimentação e artesanato herdados dos povos indígenas, das quais eles são descendentes também, e os traços culturais, como músicas típicas e danças provenientes da influência africana. Claro que a gente pode pensar também que a parte religiosa e a parte de tradições vão ser influenciadas pela cultura africana, pelas religiões também de matriz africana. A caissara surge de uma seguinte forma, uma população ribeirinha que vive principalmente da pesca artesanal e do plantio do que a terra lhe oferece, como, por exemplo, a mandioca, o aimpim. Assim como o indígena, o caissara possui respeito pela terra, agindo de maneira sustentável, sempre respeitando o tempo e o impacto que o plantio causa na terra. Também é um povo muito animado, criadores do fandango, uma canção típica que está presente em todas as suas danças e festividades, é um traço único da sua cultura. A rabeca é um instrumento utilizado para dar melodia ao fandango e é um instrumento único também dessa cultura. O artesanato é um outro elemento muito presente na vida do caissara, que, além de confeccionar os seus instrumentos, também fabrica a sua própria canoa. A cultura caissara se desenvolveu no bioma da Mata Atlântica, no litoral do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, em pequenos enclaves da terra seca, na estreita faixa territorial que separa a Serra do Mar do Atlântico. Locais que são de difícil acesso e só podiam ser alcançados em travessias por mar ou caminhadas por íngremes encostas e pela mata fechada, que o caissara vai chamar ali de sertão. O isolamento espacial é uma característica dos grupos caissaras, porém ele nunca foi absoluto. Esse isolamento é reflexo dos ciclos econômicos nacionais e locais que incidiram sobre estas populações e as diferentes comunidades se articularam de diferentes maneiras, de acordo com as demandas de cada época e local. Como boa parte da literatura a respeito desse grupo foi escrita num ciclo de baixo desenvolvimento econômico, se construiu a imagem do caissara isolado, uma imagem que precisa ser relativizada. Então olha a importância aqui também do momento em que se escreve sobre o povo e a relação com a economia. Então isso aqui também vai afetar o modo de vida dessa população. Formados num contexto de esvaziamento populacional do seu território, o caissara é um povo que se fixou no litoral enquanto as riquezas materiais corriam para o interior do país. Esse movimento começou na segunda metade do século XVIII, minguando portos e diminuindo a complexidade da rede de trocas disponíveis a essas comunidades, que acabaram reduzindo a produção local para bens de subsistência, principalmente a farinha de mandioca, a cachaça, peixes e outros frutos do mar, cujos excedentes comercializavam com as vilas e os centros regionais do litoral. Entre suas tradicionais expressões culturais estão as procissões e as festas com danças, como a festa do divino, congadas, jogos e os pasquins, uma forma de literatura de cordel narrando a vida nas comunidades. O trabalho coletivo também é importante, é um ritual de integração social. Então, tem mutirões de derrubadas, de construção e as campanhas de pesca da tainha, que são grandes ciclos de pesca que reúnem boa parte dos moradores. A divisão de gênero é bem marcada nas comunidades caissaras, com tarefas reservadas a cada um. A mulher cabe o papel de mãe, dona de casa e, em alguns, apoio ao homem ali na agricultura, sendo responsável pela manutenção do grupo doméstico, a sua reprodução e manutenção. É interessante porque, como eles têm essa descendência indígena, essa divisão de trabalho, essa parte laboral é muito característica também, que o homem sai para caçar e a mulher vai cuidar aqui da parte da alimentação, de cuidar das crianças e etc. Tem essa divisão aqui muito específica. E ao homem vai caber a atividade produtiva da pesca, da caça, a construção da casa, o plantio e a colheita, além do transporte e comercialização dos excedentes. A gente percebe que é muito similar aqui a alguns povos indígenas. É possível afirmar que, de maneira geral, os caissaras sofrem ameaças de quatro naturezas. Do turismo, da especulação imobiliária, da sobrepesca e de restrições legalmente impostas à moradia e às práticas tradicionais de pesca, agricultura e ou extrativismo em áreas estabelecidas como unidades de conservação e de proteção integral. A sua articulação política local e as redes de apoio da sociedade civil enfrentam, então, uma dificuldade nesse embate contra grandes empreendimentos ou governos alheios às suas demandas, resultando, novamente, de maneira geral, na desarticulação do seu moro de vida tradicional. E, de novo, a gente tem aqui, mais uma vez, essa pouca representatividade e essa pouca importância aos povos tradicionais do Brasil. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessas informações. Ficou alguma dúvida, se tem algum vocabulário que você não entendeu, fala comigo. E eu espero ver vocês no nosso próximo encontro. Um beijo, fique com Deus. Tchau.